Quem está atrás da árvore? Passarinho 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 De quem é esse som? Pato 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 Que animal é esse? Pombo 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 Quem está atrás da árvore? Pavão 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 Quem está atrás da árvore? Ganso 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 Quem está aqui? Ganso 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 Peru, peru, peru. Quem está aqui? Pintinho, pintinho, pintinho. Quem está atrás da árvore? Cisne, cisne, cisne. Que animal é esse? Pinguim, pinguim, pinguim. Quem está atrás da árvore? Arara, arara, arara. Coruja, coruja, coruja. Que animal é esse? Gavião, gavião, gavião. Quem está aí? Flamingo, flamingo, flamingo. Quem está atrás da árvore? Corvo, corvo, corvo. Quem está atrás da árvore? Cavalo, cavalo. Quem está escondido atrás da árvore? Hipopótamo, hipopótamo. De quem é esse, Rabin?